Boa noite. Começou a acompanhar agora as notícias nesta síntese informativa que marcam a atualidade do país e a lei fronteiras. Um cidadão congolês de 11 anos na província do Bengo foi detido pelo SME devido à imigração ilegal. Uma cidadã menor de 11 anos de idade de nacionalidade congolensa foi ontem encaminhada ao serviço de imigração estrangeira no município de Ambris por tentativa de imigração ilegal. O fato ocorreu no posto de fiscalização da Tuzolana, quando a mesma com seu guia que se encontrava foragido pretendiam chegar à capital do país. Refer-se que a mesma já foi encaminhada às autoridades competentes para o devido procedimento legal que se impõe. A Sonangol assegura o abastecimento normal de combustíveis líquidos e gasosos nas bombas de combustíveis e lojas de vendas de gás domésticos em todo o país durante o estado de emergência. A Sonangol assegurará o abastecimento normal de combustíveis líquidos e gasosos nas bombas de combustível e lojas de vendas de gás domésticos em todo o país durante o estado de emergência que vigorará por 15 dias. O número de cidadãos que se encontram em quarentena em Ondiva, província do Cunane, aumentou de 4 para 79 casos provenientes de Portugal, Namíbia e África do Sul. No âmbito da prevenção do novo coronavírus, o número de cidadãos que se encontram a cumprir a quarentena em Ondiva na província do Cunane, aumentou nas últimas 24 horas de 4 para 79 indivíduos provenientes de Portugal, Namíbia e África do Sul. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson é mais uma vítima a estar infectado pela doença da Covid-19. Boris Johnson, infetado da Covid-19, o primeiro-ministro britânico do Reino Unido de 55 anos de idade, está infectado de coronavírus, anunciou o governo britânico nesta sexta-feira. Vem aí, Jorge Batista, no análise do dia. Boa noite. O primeiro-ministro britânico do Sul